Ser treinadora no futebol feminino é responsabilidade, responsabilidade de mudar mentalidades. É uma luta constante entre David e o Golias e nós temos muitos Golias para derrubar ao longo deste percurso e um deles é deixarem-nos perguntar como é que é ser treinadora no futebol feminino e passarem-nos a perguntar como é que é ser treinadora no futebol. Portanto, é isto que temos que combater e este é o nosso Golias. Legenda Adriana Zanotto